Em Diofotos Produções Apresenta A História de Duas Pessoas Romance Amor Bruno e Diana Hoje, aqui no seu DVD Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos são de ver Quão grande É o meu Deus Com o esplendor De um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande Quão grande É o meu Deus Cantarei Assim Com o primeiro olhar Nos separar Não, 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 não Quero viver com você E conquistar as coisas com você Pois pro amor Você é o meu Deus Eu te amo Eu te amo Com você Com você Com você Com você Pois pro amor E o meu Deus Pois pro amor Eu te amo 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 Tchau, tchau.